Falta com o nosso plantão Alagoas para dizer que o corpo de um pedreiro de 47 anos foi encontrado na Lagoa Mundau em uma área de difícil acesso. A família dele é que disse que ele desapareceu no fim de semana. A reportagem é de Fábio Araújo, a gente acompanha agora na tela do plantão. Fábio! Olha, viemos até o flechal de baixo para poder mostrar o trabalho da equipe do Instituto Médico Legal que está recolhendo mais um corpo no começo dessa semana. Esse mesmo carro do Instituto Médico Legal já está vindo de Racho Doce, onde aconteceu a morte de um ciclista que acabou batendo de frente em um coletivo e teve morte imediata. Nesse caso, trata-se do Marinaldo Gomes, há 47 anos. A família percebeu que ele saiu de casa nesse último final de semana e de lá para cá desapareceu. O corpo apareceu já boiando aqui as margens da Lagoa Mundau. Aqui é flechal de baixo. Pelo que a gente nota, ainda não tem aquela rigidez no corpo, o que dá a entender que a morte dele deve ter acontecido em um prazo de 24, no máximo 48 horas. Então o pessoal que coloca aí já no saco, o famoso saco preto que leva mais um corpo para o IML. Inclusive aqui tem um familiar, um primo, a gente vai conversar com ele. Irmão, o Marinaldo era conhecido como? Nado. Nado. Pedreiro. Pedreiro. Morava em que região aqui da cidade? Na Xen de Bebedouro. Xen de Bebedouro. Ele vinha com frequência aqui para a Lagoa, né? Vinha pegar sururu. Sempre vinha. De repente desaparece, a família preocupada. Foi aí, viram aí e disseram lá o pessoal que ele estava na beira da Lagoa, aí vieram olhar. Quando vocês chegaram aqui já encontraram nessa situação? Já. Só de bermuda, sem camisa? Do jeito que está. Do jeito que está aí, né? Ele trabalhava além de pedreiro? Ele tinha uma outra função? Não. Só a área de pedreiro mesmo. Que coisa, né? Sofreu algum problema de saúde? Do conhecimento da família? Só bebia, né? Só bebia. Só bebia. Tá aí, ó. O pessoal pega a bandeja agora. Gente, para chegar até esse local, só com muito conhecimento. Porque o que a gente rodou, a nossa equipe só, na verdade, conseguimos chegar aqui. Porque encontramos com o pessoal do Rabecão, o pessoal do IML vindo por Bebedouro. A gente está aqui em uma estrada que quem vem da Goiabeira, região de Fernão Velho, passa aqui, sentido Bebedouro, acaba passando o flechal de baixo. Mas é uma área muito difícil, de péssima localização. Inclusive, a linha do trem aqui, ó. Só para você que está em casa agora se situar como é escuro e como é difícil chegar até esse ponto. Manda os sentimentos para a família. Olha, câmeras de circuito interno de um posto de combustíveis registraram o momento do acidente entre duas motos, lá no cruzamento das avenidas Comendador Leão e Walter Ananias, no bairro do Pozo. Um idoso, que aparece nas imagens, conduzindo uma das motos, foi atingido na perna direita pela outra moto, conduzida por uma mulher. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado, onde passou por cirurgia, mas, infelizmente, Edmilson Tavares não resistiu, né? Ele era casado, deixou três filhas, uma de 14 anos, uma de 35 e outra de 38 anos. Segundo a família, a mulher que pilotava a moto foi embora do local sem prestar socorro. Lamentável. Espero que as câmeras ajudem a identificar essa mulher e que ela responda por isso. Olha, a história que o repórter Fábio Araújo vai contar agora, presta atenção, Manoel, porque é uma daquelas histórias, cara, que a gente só imagina que acontece apenas em filme. É, dois caras, dois bonitões, eles se deslocavam numa cinquentinha, levavam dois aparelhos de TV, mochila e uma bicicleta. Os policiais desconfiaram e disseram, é menino, vem cá, vamos ver o que... Era tudo roubado, tudo roubado. Bora ver, na tela. Pois é, meu irmão, militares da 3ª Companhia Independente trafegando ali na região da L101 Norte, fazendo um patrulhamento, se depararam com dois garotões em uma motinha de 50 cilindradas e contendo como bagagem um aparelho televisor de 42 polegadas em uma motinha de 50 cilindradas, tá? Mais um de 32 em uma motinha, mais uma bicicleta atravessada nesta motinha e duas mochilas. Os policiais nesta viatura falaram, tem coisa errada aí, vamos retornar e vamos fazer abordagem. E nesta abordagem, os policiais descobriram, no final das contas, que trata-se de produtos furtados e também roubados. Não é ex-policial? É incompatível, tanta bagagem, tanta mercadoria, principalmente fazendo aquele trajeto ali, as escuras, os senhores viram que tinha alguma coisa de errado. Isso, né? Algo incomum, você numa cinquentinha, com duas televisões, uma de 42, outra de 32 e uma bicicleta, né? Desconfiamos, fizemos a abordagem, o mesmo quando foi interrogado, disse que era técnico em eletrônica, estava levando as televisões para consertar. Só que a história não colou, porque quando perguntamos qual era o defeito da televisão, ele não soube responder, né? E como está tendo uma onda de arrombamentos ali na cidade de Paripoera, a gente associou, né? Que provavelmente essas televisões foram fruto dos arrombamentos. Esse trajeto que eles estavam fazendo era Paripoera-Maceió, os senhores no sentido contrário. Isso, nós estávamos vindos de outra situação, quando nos deparamos com eles. E o mesmo acabou confessando que tinha comprado de um cara lá em Paripoera, as televisões, e que iria vender lá na fila do rato. Aqui, no caso aqui em Maceió. É aquela velha história que todo mundo fala, só existe o ladrão, só existe o bandido, porque tem a pessoa na outra ponta que faz a receptação. E tudo indica que eles vão responder por receptação, o artigo 180 aqui na Central. Isso, tudo indica que sim. Por isso que nunca é bom estar comprando nada sem nota fiscal, né? Porque você acaba respondendo por receptação depois. Bom, e assim eu encerro o meu plantão Alagoas de hoje, mandando abraço para a Leila.